Aplausos Hoje você é morte da vida E você vai sair daqui renovado para a glória do Senhor Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Jesus Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus Eu vou te contar uma história nessa noite Que ela aconteceu lá na cidade de Betânia Estava aquele alvoronço em Betânia Lázaro enfermo, sei Jesus pra socorrer Ei menino, corre e vai chamar o mestre ou nosso amigo Pois Lázaro está doente e quase a morrer Foram chamar Jesus aonde ele estava Dizem que Lázaro que o alvoronço está morrendo Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte Mas é pra honra e para a glória de Deus E não te preocupas porque Lázaro está dormindo Vou acordar pois ele é amigo meu E depois de quatro dias o mestre chega lá e tá lá Marta e Maria chorando do recinto Dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco Jesus responde, Marta, eu sou a vida E o meu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Se eu cheguei o morto tem que levantar Me levem lá no rumo Mostrem onde ele está E Marta e Marta, tire a pedra Pois agora eu vou chamar E todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de certo esperava O que estava Pra acontecer Aí o dono da vida Foi lá na porta do tubo Jesus chegou e falou Que ele está no final Ei Lázaro Lázaro Vem para fora Não sei se veio andando Ou se ele veio voando Ou se veio se arrasando Ou se veio sustoando Só sei que nisso eu pego Quando o mestre chamou Lázaro Vem O mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A enfermidade sanar O médico já falou Que não tem mais Acabou Que não tem como viver Agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida 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 Hoje recebe vida 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 A presença da vida Vida E hoje Jesus te ressuscita Ei Ressuscita Ressuscita meus sonhos Ressuscita tua vida Ressuscita tua casa Ressuscita tua vida Ressuscita tua história Ressuscita tua fé Hoje ele ressuscita Hoje de morte em pé Deus hoje vai ao cúmulo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a porta Hoje o mau cheiro sai Tua vida se repai Recebe tua vitória E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Aonde ir O jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre Hoje 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 Recebe aqui Hoje 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 Tem resposta aqui Hoje 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 Jesus te visita Hoje Visita hoje Hoje ele te levanta E escreve uma nova história Pode até ter luta Mas também tem vitória Prepara tua vida Porque não passa de hoje Teu amigo Te visita Tchau Tchau